Segunda pergunta, como lidar com o fato de precisar fazer algo, mas pela ansiedade fugir? Bom, primeiro assim, se você precisa fazer algo, primeiro de tudo é interessante buscar a motivação para isso. Você precisa fazer isso por quê? Então, às vezes trabalhar inicialmente a motivação para isso, o que você vai ganhar fazendo aquilo, por que você precisa fazer aquilo, quais as vantagens de fazer aquilo, para aquilo tentar te motivar para você entender a necessidade daquilo. Porque quanto mais você entende por que aquilo é importante de ser feito, seja para o seu eu presente ou seu eu futuro, aquilo vai te ajudar a se motivar e a ter mais uma atitude mais de querer fazer aquilo. Porque a gente tem que entender que nós não somos seres, tipo, você presente e basta. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, atitudes, comportamentos, elas refletem no nosso eu presente, nosso eu de amanhã, nosso eu daqui um mês, daqui dois anos, daqui cinco anos, dez anos, enfim. Todos os nossos comportamentos, nossos pensamentos, por aí vai, isso vai influenciar aí do nosso, nós vivemos num espaço-tempo, né? Então, daqui para frente. Então, entendendo isso, né? Que às vezes você precisa fazer uma coisa, mas a gente foca muito no presente, ah, mas eu não quero fazer isso e tal. Mas entendendo que as consequências daquela coisa vai refletir também no seu futuro, né? No seu eu do futuro, positivo ou para o negativo. Então, a primeira coisa para se fazer é trabalhar com a motivação. Por que que você precisa fazer isso? Por que que é importante fazer isso para você, mesmo que você não queira, tá? Primeira coisa. Porque seja por ansiedade, seja por tristeza, seja o que for, né? Por preguiça. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita para que você tenha uma motivação melhor, né? Maior para você conseguir fazer isso e se dedicar mais para poder fazer aquilo. Depois, né? Entra na questão, por exemplo, especificamente da ansiedade, né? Que você vai fugir. Normalmente, aí você tem que identificar por que que você considera isso tão ruim. Porque normalmente na ansiedade são duas coisas, né? Ou a gente, duas coisas juntas ou podem acontecer separadas também. A gente considera aquela situação, um perigo muito maior do que ele realmente é. Às vezes nem é um perigo, né? Mas a gente considera aquilo muito maior do que realmente é. E a gente considera as nossas capacidades de lidar com aquele perigo ou de lidar com as consequências daquele perigo muito menor do que realmente é, né? Então, essas duas coisas quando acontecem, né? Aí a gente acaba tendo muita ansiedade e às vezes tendo comportamento de fugir, né? De esquiva da situação. Então, é analisar isso, ver, trazer esse perigo exagerado aí pra realidade. Fazendo questionamentos, né? Fazendo questionamentos. Será que realmente é assim, né? Quantas vezes isso realmente aconteceu? Quantas vezes você já viu isso acontecer? Já passou por uma situação assim antes? Já conseguiu superar essa situação antes? Fazendo questionamentos assim pra você trazer pra realidade. Trazer pra realidade tanto esse perigo, né? Mostrar que pode ser até algo difícil, pode ser algo chato e tal. Mas que não é tão difícil quanto você imagina inicialmente. Não é tão perigoso como você imagina inicialmente, né? A probabilidade daquilo acontecer de uma maneira terrível, às vezes, é muito baixa. Então, você faz primeiro esses questionamentos pra você trazer pra realidade, mais próximo da realidade. E depois o questionamento pra trazer pra realidade também a sua capacidade. Porque às vezes você já lidou com uma situação assim antes? Você lidou com situações até piores que aquilo antes? Você viu que fugir da situação não ajuda e tal? Então, você trazer pra realidade a sua própria capacidade. Quando você fizer isso, você conseguindo fazer isso, juntando com a motivação anterior, você já vai se sentir muito mais apto pra você conseguir fazer. E aí, depois é fazer. Não tem outra coisa, né? Porque você precisa testar isso. Você precisa provar pra você mesmo que a situação é muito mais tranquila do que ela realmente é. E que você é muito mais capaz do que você acredita, né? Então, você precisa provar isso. Você precisa colocar em prova. E se pergunte, você fala assim, ah, não, vamos ver então. Pode ser perigoso, mas vamos ver. Por quê? Toda vez que você enfrenta, você vai ver que é muito mais tranquilo do que você imagina. Normalmente, é muito mais tranquilo do que a gente imagina, né? Mesmo que seja muito ruim, é mais tranquilo do que a gente imagina. Porque a gente imagina que é muito pior do que realmente é, né? E aí, você fazendo isso, você vai se sentir melhor. Você vai ver a sua própria capacidade. Tomar cuidado com desculpas, claro, né? De tipo, ah, mas eu... Mas aconteceu... Mas deu certo por causa disso, por causa daquilo. Não, esquece isso. Essas desculpinhas, né? Foque na realidade mesmo. E aí, você vai ficando mais firme, né? Mais confiante, digamos assim. E aí, você acaba enfrentando mais. Então, como lidar com o fato de precisar fazer algo, mas pela ansiedade fugir? Você precisa fazer isso, né? Se motivar, inicialmente, trazer para a realidade os fatos e fazer. Eu sei que é difícil, basicamente falando assim, né? Ah, é como fazer? Fazendo. Mas é como você tem que fazer. Porque pode também, sei lá, às vezes uma respiração para você se acalmar no momento e tal. Isso pode também ajudar. Mas a principal coisa aqui é fazer. Você precisa entender que se você fugir, você só vai manter o seu problema ou piorar o seu problema. Seja um problema, seja uma dificuldade ou seja um transtorno, tá? Um transtorno psiquiátrico, ou seja. Então, é uma coisa que você... isso você precisa entender. Quanto mais você foge, quanto mais você escapa, mais você se mantém dessa maneira, mais você piora o seu problema. Quanto mais você enfrenta, melhor você fica, melhor você se sente e mais consequências positivas você terá na sua vida. Espero ter respondido a sua dúvida.